Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa na Mira O programa que é porrar de audiência Embaixo Ei rapaz, estou com medo hein Vem cá baixinho, deixa eu mostrar o baixinho, o baixinho hoje Hoje eu estou feliz, olha só que camisa bonita Olha a camisa bonita que o baixinho comprou Pelo amor Segue o líder, 25 reais lá no bate palma, tá certo minha gente É desse jeito Ai meu povo, olha só Vamos falar de coisa séria A gente recebeu a denúncia de que vários assaltos estão acontecendo em terminal da Matriz E aí o nosso querido amigo Wanderlei Modesto, o homem do sapato azul Foi até lá para trazer a realidade do que está acontecendo nas estações de ônibus aqui de Manaus Traz ele para mim na tela do Namira Nós estamos no terminal do centro de Manaus Precisamente em frente a praça 15 de novembro da igreja da Matriz Por aqui passam aproximadamente por dia de 100 a 150 mil pessoas Que vem dos mais distintos bairros de Manaus Para fazer compras no centro e fazer outros afazeres Só que aqui também é o centro do roubo em Manaus As linhas 110, 111, 113 são as mais afetadas Quem trabalha aqui vê todo dia esta cena das pessoas que vão entrar no ônibus As pessoas estão descendo do ônibus, o bandido vem e vapo Apatola o celular, pega a bolsa Agora é a saidinha de ônibus O que você acha dessa situação aí, de não poder entrar no ônibus Principalmente você que já está facilitando aqui com essa bolsa aqui atrás, né? Ah, velho, é horrível na cidade, né? A gente vem, trabalha com dificuldade Passa todo dia por aqui, é um jolotar e tudo aquilo E o vagabundo vem puxar nossa bolsa, roubar as supertensas É difícil a situação em Manaus, velho O que você acha disso aí? Do roubo na entradinha ou na saidinha de ônibus? Estava facilitando também aqui com essa bolsa aqui atrás, né? É, mas é assim mesmo, né? Aqui tem que estar de olho todo o tempo, né? Porque senão pode... Se der bobeira E para você, o que você acha dessa situação? Aqui no centro de Manaus, as linhas 110, 111, 113 Diz que não é fácil, o pessoal rouba direto aí O que você acha disso? É verdade Já presenciei muito aqui E é verdade Por isso que tu ando com a bolsa na frente É, com certeza E para o senhor, o que você acha disso? É falta de autoridade Eu acredito que devia ter mais rejume certo para resolver esses problemas Porque eles estão acostumados É, mas segurando que eles estão acostumados a fazer isso O tempo que eu estou aqui, aproximadamente uma hora Vai aparecer um policial sequer E o povo fica aqui, ó A mercê dos bandidos Já está segurando a bolsa aí Porque a entrada e a saída do ônibus o pessoal rouba, né? Isso Acabaram de me assaltar agora, hein? Acabaram de me assaltar agora, hein? Quando eu vim andando ali na chuva Levaram o que, Adelson? Levaram uma maquita aqui para o trabalho Meu Deus, maquita, tá? Isso, da renda bolsa Meu Deus, como é teu nome? Adelson Só não levaram meu celular, entendeu? Porque estava escondido Graças a Deus, né, Adelson? Aham Mas dentro da bolsa eles levaram Olha aí, gente Acabou de ser assaltado Acabou de ser roubado Ia deixar no quarto o meu irmão Entendeu que ia lá para Itacoatiara Ia deixar no quarto teu irmão, né? Não, ia deixar lá no barco Para ir lá para Itacoatiara E agora pronto Agora pronto Está novinho Acabei de tirar na bemol Vou pagar agora sem usar Sem ter, né? Sem ter Isso acontece todo dia aqui Conforme eu disse É de 10 a 15 roubo Entrou do ônibus Vai sair do ônibus O bandido vem E a patola Se aproxima Se apropria Daquilo que não é dele E aí É brincadeira Ora Que Deus abençoe, tá? Tá, obrigado Roubaram, rapaz Agora As imagens de Schell Reportagem de Wanderlei Modesto homem do sapato azul Dizendo que para bandido É pei 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 E pei E pei Que situação, né? A gente ri assim, né? Mas a gente sabe que o trabalhador Está à mercê Da bandidagem A gente sabe que o trabalhador ali Está à mercê dos camaradas Né? E a gente sabe que o camarada Rouba pra quê, Ricardinho? Pra comprar o quê, Ricardinho? Nossa O camarada rouba pra quê, Ricardinho? Nossa Mas se ele for preso A vida dele vai ficar o quê, Ricardinho? Nossa É, assim que acontece com a bandidagem Daqui a pouco são presos, né? É a área de situação da 24ª Cicom Lá do Major Terto A gente sabe que eles fazem um trabalho sério Só que é um local, minha gente Onde tem que ter muito policiamento Onde tem que ter muito policial Por quê, meu amigo? É a situação que acontece ali na feira Né? Da Manaus Moderna Acontece ali no porto de Manaus E acontece na estação Ali onde fica aquele pessoal Onde o Wanderlei estava Então, minha gente É bandido pra tudo quanto é canto Você mata um, nasce hoje Né? É pior do que o que ingresa Os camaradas se convertem Mas é um, três, cinco no máximo Aí pra criminalidade não, meu amigo Camarados que entram pra traficar Pra roubar É 20 a 30 É 50 É 100 Porque os camaradas hoje Acham muito fácil Você ganhar dinheiro Vendendo droga Matando os outros Pra eles é muito fácil Só que o dinheiro que vai fácil, meu amigo É? E a sua vida vai ser fácil também Sabe por quê? Porque você não sabe Se você acorda amanhã Estando no mundo do crime É isso que acontece Quer ir pra essa vida aí, meu amigo? Vá 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 Mas tenha certeza Que é dois caminhos pra você Ou é cemitério Ou é cadeia Aí, meu amigo Aí acabou pra você, né? Eu espero que você entenda O que eu tô falando Esse é um recado que eu dou pra você Vem pra cá, baixinho Porque tem denúncia no WhatsApp Traz aqui pra mim na tela Aqui no bairro do Santo Teovina Na rua Adailson Lopes O tráfico tá grande Os vagabundos ficam usando droga Fumando maconha Na luz do dia 4 horas da tarde Na beira da calçada Não respeito as crianças Não respeito nem as próprias mães Temos que fechar nossas casas Pra fumaça podre E não invadir Ou seja, Ricardinho Qual é a música que mais toca Lá no bairro do Santo Teovina? Aí, meu povo Os caras ficam Vem cá, baixinho Os caras ficam assim E aí, meu preso E aí, meu preso E aí, meu preso Tudo sério, mano Olha a viagem 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 Aí, os caras ficam rindo a toa, meu preso E aí E aí Vai pra lá É isso que a bandida a gente faz, meu amigo Fuma um beck daqui Fuma um beck da lá Tá pior do que banda, né? Tem mais beck do que banda Tem mais beck do que não sei o quê Né? Esses camaradas Que situação, meu povo Olha só Pai de família Mãe de família Não pode... Eu fico pensando no feriado Imagina o feriado Tá todo mundo dentro de casa Aí não pode abrir a janela Porque o que entra de fumaça De maconha Né? De cigarro ali É tenso, minha gente É tenso Tem que estar com o ventilador Na porta da janela Né? Aí fica aquela situação O bandido ficar solto E a família tem que ficar presa Dentro de casa Não pode sair Porque esses camaradas Estão ali traficando Estão ali fumando Estão ali armados Né? Que situação Traz pra mim de novo Esse WhatsApp aí Que eu quero mostrar Pros policiais da Força Tática E da ROCAM Que estão me assistindo Nesse momento É lá no bairro de Santa Etelvina Na rua Adailson Lopes Rua Adailson Lopes No bairro do Santa Etelvina É o local Onde os bandidos Ficam lá usando drogas Né? Não respeito criança Não respeito nem as próprias mães Né? Não respeito nem as próprias mães Hoje em dia Isso já está se tornando comum Aqui em Manaus E em todo o estado do Amazonas Então Vale a pena a gente destacar aqui Denunciar e pedir Pra que a polícia Possa passar por esse local Tá certo? Então Pode tirar a Gisele Olha só Quero agradecer a sua audiência Você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook É muito importante Fica comigo aqui às 11 horas E vamos de informação Um homem Presta atenção nessa situação Meu gente Um homem teve a moto furtada Da própria casa Isso mesmo Enquanto ele dormia O veículo foi localizado Dois dias depois Pela polícia E minha gente Quase totalmente desmanchado Dois suspeitos foram presos Durante a ação É o que você vai ver agora Na tela do Namira O Emerson Costa Porfírio De 23 anos E Christian Almeida Dos Santos De 18 Foram presos Em locais distintos Da zona norte De Manaus O que está entre eles É o que sobrou De uma moto Durante a madrugada Antes de mais 4 horas Da madrugada Mais ou menos Eu só sei que eu acordei 6 horas Pra ver A moto Foi vir lá ver E já tinha sumido Dois dias depois De ter a motocicleta Levada Da própria casa A vítima Conseguiu receber informações Sobre o paradeiro De um dos suspeitos Ele acionou a polícia Que conseguiu localizar A dupla responsável Pelo furto E também recuperar a motocicleta Que já havia sido desmanchada Ah, teve uma ligação anônima Uma pessoa me ligou E disse O local A casa Onde estava E eu acionei a polícia Pra ir buscar A dupla foi autuada Por furto qualificado O caso foi registrado No 6º Distrito Integrado de Polícia É, meu povo É essa situação Eu estava aqui no celular Porque eu estou vendo Que a gente está nos acompanhando Nas redes sociais Quero mandar um abraço Pra Belmota Que está me assistindo Mandar um abraço Pro povo de Santa Eteovina Que também está me vendo Agora olha a situação Traz as imagens aqui Joga aqui a imagem Da vagabundagem Que foi presa Mostra pra mim Essa dupla aí Que não é Chitãozinho Chororó Na Zezé de Camargo Luciano Não é Baixinho E Rui Mendes Olha só quem é Essa dupla aí São esses dois camaradas Sabe o que eu ia fazer? Eu ia pegar Colocar uma chave de fenda Na boca deles E ia pedir pra montar Montar com a boca A moto Porque a bandida É muito fácil É muito fácil Roubar o camarada Destruir o carro dele Destruir a moto dele E depois ser preso Deixar tudo tranquilo Como se nada Tivesse acontecido Né? Porque quem paga Ainda é a gente 2.400 reais Pro camarada Tá preso lá no sistema Nós pagamos 2.400 reais Pro camarada Estar dentro do presídio Aí o camarada rouba O camarada Quebra o veículo Que você passara Não sei quantas vezes Pra pagar E aí sai impune Não Não é dessa forma não Meu amigo Né? Da próxima vez Meu amigo Faça isso Faça isso Coloca uma chave de fenda Na boca do camarada E peça pra ele Montar minha moto de novo Tem que ser desse jeito Porque senão a bandidagem Não aprende não Aí fica rindo na cara Do camarada Que situação Você vai conhecer agora Minha gente A história de um motoboy Que sem ter nada a ver Com o crime Teve a moto apreendida E só recuperou Depois de um mês Tudo porque A arma do bandido Engatou no ar Da moto dele Veja essa situação Aqui na tela Do Namira Essa história Que eu vou contar Pra você agora Dá um filme Presta atenção Dia 23 de agosto De 2019 7 horas da noite Avenida Tefé Bairro da Cachoeirinha Esse rapaz O Maciel Oliveira Brito 36 anos Estava parado No sinal Ia pra escola Quando de repente Ele olhou pro lado Vem um bandido correndo Um ladrão correndo Um justiceiro atrás E pá 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 Matou o bandido O bandido ao cair Jogou a arma Um 38 38 né Jogou um 38 Sabe onde foi que o 38 pegou? No arno da moto Do Maciel E aí A moto do Maciel Foi apreendida Dia 23 de agosto No dia 19 de setembro Dá quase um mês E o Maciel sem moto Mas Maciel Como é que foi Essa história? Foi justamente assim mesmo? Foi assim mesmo Como eu contei pro senhor E aí eu Fiquei sem trabalho Sem nada né Que eu dependo muito Da minha moto né E hoje Estou recebendo Minha moto de volta né Que não tem nada né Ficou pra fazer a perícia Eu fui embora pra casa E estou um mês parado né Que eu tenho família E a arma ficou engatada no arno? No arno Que ele chegou a morrer né O justiceiro matou ele E ficou engatado Na moto né E eu tive que ficar parado A moto ficou parada Na delegacia pra fazer a perícia Vamos achar a moto dele aqui É PH5336 Cadê tua moto? Qual é? Essa aqui Essa aqui é? Essa bonitona aqui? É Faça essa aqui Pensa que tu consegue tirar essa aqui Olha aqui Tá aqui a bicha rapaz Olha aí A motona dele Maciel Qual é a emoção De ver tua moto de novo? É muito bom né Porque hoje né Já hoje né Graças a Deus Fico muito feliz Eu pedi força de Deus Deus me ajudou E tô aí recebendo a minha moto De volta né Pra mim trabalhando É Eu botei nela a Creuza né A Creuza? É A Creuza vai ser entregue hoje né Rapaz a Creuza só diz pra ele Hum hum Vamos ver se a Creuza funciona né Tá aqui a Creuza PH5336 E aí está a moto dele de volta Do Maciel Oliveira Brito Os procedimentos estão sendo feitos E ele vai Com certeza receber a moto Parabéns Obrigado tá Mas rapaz A arma ficou engatada No ar da moto do cara As imagens são de Cheu Reportado de Wanderlei Modesto Homem do sapato azul Para o programa Na Mira Faz o pei aí comigo Pei Esse Wanderlei Modesto Olha só minha gente Que bom né Que o trabalhador recebeu Novamente o seu veículo Precisa pra trabalhar Infelizmente É demorado Esse processo Da polícia Mas tá aí Veículo recuperado Vai voltar a trabalhar Vai voltar a colocar dinheiro Dentro de casa Vai sustentar a mulher Vai sustentar aí também os filhos É dessa forma que a gente quer ver Acontecendo aqui em Manaus E falando né Sobre veículos O nosso querido O Tarcísio Laime O garoto Teradek Está lá com o delegado Cícero Túlio Para falar sobre a operação Da Defv Que é a delegacia especializada Em roubos e furtos De veículos Traz o Tarcísio pra mim Aqui na tela Bom dia Tarcísio Conta pra gente Como é que vai acontecer Essa operação Bom dia Luiz Bom dia pra você Telespectador do programa Na Mira Olha Luiz A operação defensa Ela foi realizada ontem Aqui com os policiais Da DERF A delegacia especializada Em roubos e furtos De veículos Foi em conjunto Com o DETRAN E com a Polícia Rodoviária Federal Nessa operação Foram recuperadas Quatro motocicletas Foram realizadas Revistas em mais de 300 veículos Além de Balsas E Cegonhas Lá no bairro do Mauazinho E no porto da Ceasa Eu vou aqui agora Conversar com o delegado Cícero Túlio Que foi um dos coordenadores Dessa ação Doutor Como é que funcionou Essa ação E essa recuperação Desses veículos Bem A operação defensa Já é uma operação Que está no nosso calendário De ações policiais Aqui da delegacia especializada Em roubos e furtos De veículos Decidimos então Expandir essa operação Para solicitar apoio Não só da Polícia Rodoviária Federal Através do Núcleo Especial De Operações Como também do NEOT Do DETRAN É uma operação Que visa Sobretudo Reprimir a prática Daquelas pessoas Que tentam Encaminhar Veículos Com restrição de roubos Furtos E clonados Para outros estados Da federação E para outros municípios Aqui do estado Amazônia Essas quatro motocicletas Que foram recuperadas Elas estavam circulando Na rua Ou elas estavam Em alguma pausa Indo para outro estado Bem No momento em que Fizemos as incursões No bairro Malazinho No momento em que A polícia Adentrava naquela região Algumas motocicletas Foram abandonadas E ao realizarmos A análise técnica Sobre essas motocicletas Percebemos Que se tratava De motocicletas Com restrição de roubo E furto Elas foram abandonadas Então nenhum suspeito Foi identificado Na hora ali Agora as diligências Vão continuar Para que a gente Possa tentar identificar As pessoas Que faziam uso Dessas motocicletas Com restrição de roubo E furto Essa parceria aqui Da DERF Com a UDETRAN E a Polícia Rodoviária Federal Continua, doutor? Sim, com certeza É uma ação integrada Que a gente vai dar Continuidade Até o final do ano E com certeza Durante os próximos meses Vamos realizar operações Nesse mesmo sentido O objetivo é que a gente Faça operações dessas Semanais Em horários E dias diferentes Para que possa pegar De surpresa Aquelas pessoas Mal intencionadas Perfeito Muito obrigado Delegado Por receber a nossa equipe E parabéns Pelo sucesso Na operação Olha aí Então Luiz Essa é a fala aqui Do delegado Cícero Túlio Que falou um pouco mais Sobre essa operação Em conjunto Com o DETRAN E com a Polícia Rodoviária Federal Então é isso Quatro motocicletas Foram recuperadas ontem E segundo o doutor Essas ações em conjunto Vão continuar Luiz Volto com você Obrigado aí Obrigado aí Também Tarcísio Leime Garoto Teradec Que aonde está acontecendo Alguma coisa A gente manda o Tarcísio Belíssima operação Da polícia A gente sabe Do trabalho sério Do delegado Cícero Túlio Que ele vem fazendo A frente da delegacia Especializada em roubos E furtos E veículos Quero deixar aqui Um abraço Também ao Davi Fernandes Que é lá do Neote Do DETRAN A gente sabe Trabalho sério Também que vem sendo realizado No sistema de segurança pública A gente não pode culpar Tudo aquilo que vem acontecendo Em Manaus Por conta da polícia A gente sabe A dificuldade que a nossa polícia Está tendo Mas é assim mano A gente só mostra Fazendo trabalho Se está fazendo trabalho A gente mostra Se não está fazendo A gente também mostra Mas o que a gente precisa É entender Que a população precisa acreditar Na polícia E a polícia está na rua Beleza? Vamos lá Vem pra cá comigo Olha só Nós vamos falar aqui novamente Pra você Que está me assistindo Que você pode participar Da campanha de 350 anos Da nossa capital amazonense Esse espaço aqui é pra você Manda pra gente seu vídeo Dizendo qual é a Manaus Que você quer para o futuro Igual esse telespectador Fez aqui pra gente Roda o VT Eu sou a Dalsimira Aqui do São José 1 A Manaus que eu quero É sem violência Não podemos aceitar a violência Pra nós conscientizarmos as pessoas Nós temos que pregar o evangelho E não fechar as ruas Os muros que passamos As pessoas merecem ter conscientização Que só o Senhor é Deus Que a gente tem que viver Pregando o evangelho E não o contenta Tinta 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 Tchau.